Nenhuma carro vou tocar toda hora todo momento porque quando o primeiro que eu sou seu fã eu trabalhei aqui em aqui em mato grosso no brasil né com artista que fez muito sucesso no dance musica mas você não chegou de falar dele não de j maluco hoje de j maluco hoje é um dos grandes empresários de forró ele é o dono do bonde do forró rodense um monte de banda mas eu fui empresário dele durante quatro anos quatro anos e meio a gente tem muito sucesso aqui e você naquele momento realmente até hoje é as músicas que marcaram foi a sua e eu de tata entrevistando hoje ficou muito feliz te vi na alguns canais de televisão fiquei pra morrer uma inveja branca viu será que a noite eu vou fazer um papo com ela lá que meu programa passa em dois canais de televisão mas eu gravo na noite então não deu pra fazer com você ao vivo como você foi alguns canais para divulgar o evento a festa mas já estou divulgando o show de vocês há muito tempo mas por causa de você muito obrigado fico feliz que bom que você teve um tempinho de passar aqui ver gente que trabalha assim mesmo né tem que correr sempre então você também correndo sempre na noite isso é muito bom divulgando ajudando como os dj do mundo inteiro que trabalham e eu tive esses dias divulgando o trabalho e fiquei super feliz de ver cadeirantes se tinha um que ele ele levantava assim o corpo e ele dançava ridden of the night mas você não sabe o que aquele paulinho faz com aquela cadeirinha dele é coisa não é o paulo você conhece meu amigo de longa data aquele paulo não vale um piquinho ruído eu fiquei impressionada achei demais amei ficou no coração beijão pra você pra todos que estavam presentes que foi muito lindo vergonha a coroa a primeira vez que eu tô de coroa não como que seu nome eu estou falando hoje no canal olga maria conta um pouco da sua história como você começou foi no rio mesmo foi são paulo como é que foi essa você é poligrota ela não é bilíngue quando fala duas línguas como ela fala mais de uma duas línguas é poligrota né querida sair a gente sempre tenta aprender né italiano espanhol pra mim eu falo portanhol né mas o pessoal fala que eu levo direitinho inglês e português mas então trabalho começou praticamente minha mãe disse que eu comecei a cantar com oito anos eu não sei se eu não lembro não tenho a memória tão longa assim mas é praticamente pra mim a carreira artística se desenvolveu na europa depois que eu fiquei por mais ou menos um ano e meio por lá recebi o convite para brasil e isso foi em que ano 90 e já era final de 93 para 94 nós gravamos praticamente em no mês de outubro e começaram a tocar os dj começaram a tocar e as casas noturnas começaram a tocar o pessoal da noite como você e muitos e daí há quatro meses foi pra inglaterra e estourou 16 semanas número um e daí foi para o mundo e é impressionante que são são passar já passaram que uns 20 anos e continua eu só não tive tempo físico de pra ásia mas por todo o resto do mundo eu já viajo sempre eu tô sempre em torneio tô sempre viajando e agora esse cd nós produzimos aqui também temos para são paulo para produzir esse cd fiquei super feliz de poder fazer um cd finalmente um trabalho feito no brasil todo mundo tem muita capacidade de trabalho aqui também a gente fica sempre olhando pra fora achando que lá tudo é fantástico no brasil também tem muita coisa legal muita música linda pra gente curtir em breve eu espero de cantar músicas em português também mas por enquanto estou ainda encantando inglês mas eu prometo que eu vou cantar na nossa língua porque a música é linda e se vocês não sabem fábio júnior começou assim aquele o christian ralph da dupla christian ralph também cantava o inglês antes de fazer sucesso no sertanejo você vai ser bem vindo em qualquer estilo musical que você queira cantar é espero que você seja feliz tenha saúde que é mais importante e leve a dance music realmente para todos esses cantos do mundo porque hoje em dia salvo engano você deve ser um dos poucos moicanos que da faz esse tipo de trabalho né corana graças a deus do coronavírus olga maria graças a deus sim magal que fala olga maria de souza o nome completo sim graças a deus eu continuo trabalhando mas encontro às vezes também com ai se encontro com alexia a quanto com alguns artistas a um dobro eo a enquanto com rádio o alice la baby don't worry encontro com alguns mas as músicas as músicas continuam ea música é a coisa boa que nós podemos falar em qualquer língua mas quando toca red and of the night essa música é eternizado é fantástico muito obrigado pelo convite já tá na meia hora eu tenho que ir pra lá para o palco ea gente vai se ver gente ó um beijo tomando coiabá comi tanto já engordei três quilos comida deliciosa tem que manter o corpinho mas não é mas aqui é difícil tá difícil amei o peixe gente amei o pirão comi muita fruta muito delícia ficar aqui com vocês o clima tudo fantástico muito obrigado pela hospitalidade a mesma emoção que eu senti entrevistando fat boys lean meu parceiro meu amigo que se foi cristiano araújo e outros cantores outros artistas que nós somos amigos são parceiros estou sentindo agora entrevistando olga maria pra quem não conhece coroa que realmente fez muito sucesso e continuar fazendo com certeza essa simpatia de pessoa parabéns para você obrigada e eu te dê saúde e proteção que você possa fazer sucesso amém e para nós todos deus abençoe a todos vocês também viu gente um beijo e vamos pro show com água maria grande coroa para você B Rhythm of the night, the night, oh yeah! Aê, pra você! Rhythm of my life, the rhythm of my life, the rhythm of my life, the rhythm of the night, oh yeah! Rhythm of my life, the rhythm of my life, my life, nothing more for you.